Oi pessoal, um abençoado dia para todos e uma beijoca da professora Raquel do mini grupo 1A. Hoje eu trouxe a atividade bem legal e divertida para vocês. A nossa atividade é não deixe o balão cair. Nós vamos usar um balão, uma bexiga. Como eu não tenho bexiga, eu vou usar uma sacolinha plástica de supermercado. Mas ela precisa estar higienizada. E alguns utensílios, brinquedos e uma sacola grande. Ou uma caixa, ou um balde, ou uma bacia. O que vocês tiverem e o que vocês quiserem. Primeiro, nós vamos precisar encher a bexiga. No meu caso, encher a sacolinha. Vamos assoprar. Agora nós vamos amarrar para o ar não sair. Pronto. Agora nós vamos espalhar os utensílios. Agora nós vamos jogar o balão para cima, a sacolinha cheia de ar. Nós não podemos deixar ela cair no chão. E ao mesmo tempo, nós vamos pegar os utensílios e colocar dentro da sacola. Nosso objetivo é não deixar o balão cair. Se cair, não tem problema. Começa a brincadeira tudo de novo. No meu cair, vou começar novamente. Vamos lá. Vocês gostaram? Essa foi a nossa atividade de hoje. E se divirtam em família, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.